É igual lá? Uhum. Isso, eles vão embora, eles vão morrer, né? Ô, saudades de um 10%, hein? Dá ideia, Igor. Nó. Hoje nós vamos calar de novo, Mineirão. Dá ideia, pai. Normal. Hoje é hoje, viu? Eles tremendo. Ano que vem tem o de verdade. De verdade. Galho e Cruzeiro, final aí do Campeonato Mineiro Feminino. Vamos em busca aí do tricampeonato, hein? Vambora. Nossa, o setor hoje vai tá lotado. Falou, rapaziada. Tem que respeitar a torcida do Galo, mano. Tem que respeitar a massa atleticana. Se inscreve no canal aí, hein? Que rima que foi essa aí? Uma que deu pra fazer agora, né? 10 horas da manhã. Óbito escuro, né? Nem dormi direito. 2 horas de sono. Nem é horário de jogo, 11 horas da manhã. É, óbito. Tá como 10%, mas eu vou te falar. Perigoso ter mais atleticano aqui do que cruzeirense, viu? É, não é, meu truco? É, hoje é galão. Galão, qual que é o bagado do jogo? Mesmo no feminino, hoje vai dar 2x1 pra nós. 2x1? 2x1. Vambora. É, o gigante, é. Tem que apoiar a vinda feminina também. É lógico, o Galo é Galo, né, irmão? Independente da categoria, nós sempre presentes. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu اورo. Bom dia. Nonco dia, syn JJ com bLordão. Bom dia, meus amigos. Vamos lá,расò, lim remarcar se Rinicap building synergie. Bom dia, might estiver wooden dan竿 toán? Simón 옆 따라 ficou pronto. Óbito feste escuro, maize Här Umulmã. Música 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 Música